Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimentar os deputados, deputadas. Sr. Presidente, ontem mais um processo contra o ex-presidente Lula foi encerrado. Prescreveu a famosa ação do apartamento de Guarujá, uma ação que foi iniciada pela Operação Lava Jato, onde o então juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara de Curitiba, tomou a decisão de, com a maior velocidade possível, promover a condenação do ex-presidente Lula e, após a sua condenação, esse processo foi tramitou com uma rapidez incrível, também no Tribunal Regional Federal, em Porto Alegre, e o juiz Sérgio Moro decidiu pela prisão do ex-presidente Lula, que ficou preso por 580 dias e impediu a sua participação nas eleições de 2018. O resultado está aí, o resultado está hoje aí para o país, um governo que não tem a menor senso do que fazer, desorganizado, onde o próprio presidente da República fala, eu não sei o que eu tinha na cabeça quando eu decidi ser candidato a presidente da República. E o país aderiva. Agora, esse juiz que promoveu esse verdadeiro golpe contra a democracia, impedindo que o presidente Lula disputasse eleição, quer ser candidato. E o seu assessor, Dallagnol, porque eu não posso usar outra palavra, também quer ser candidato. Está mais do que evidente que a Operação Lava Jato tinha interesses políticos e nada de interesse de combater a corrupção. não apresentaram uma única prova contra o ex-presidente Lula, mas ele foi afastado das eleições. Agora, nós queremos deixar a coisa em pratos limpos. O Brasil precisa ter a verdade e nós temos que apresentar essa verdade para o país. O que representou essa Operação Lava Jato? Qual o seu significado? O quanto ela desmontou da indústria nacional da economia brasileira, com o objetivo qual? De impedir que o ex-presidente Lula voltasse a ser vitorioso numa eleição e continuasse promovendo o desenvolvimento do país. Hoje a gente vê esse governo destruindo, destruindo conquistas do povo, destruindo conquistas dos trabalhadores, impedindo o desenvolvimento da economia nacional e a distribuição de renda. Mas a verdade prevalece.